E aí galera, um bom dia, bem-vindo ao meu canal 50 Tom de Azul Hoje eu estou em Gênova, na Itália, né? E a minha missão de hoje é caçar a loja da Sephora, né? Pra poder encontrar alguns produtos aí pra minha irmã e pra minha namorada Solinei, né? Então vamos ver se eu acho a loja, mas antes eu vou dar um tiro aqui, né? Mostrando aqui, né? A cidade de Gênova, né? Um pouco dos detalhes, né? De Gênova Estou aqui num centro comercial, né? Possivelmente uma das áreas que vai estar essa loja com certeza, né? Um grande centro de Gênova, né? E aproveitando aqui, filmando a arquitetura do lugar, né? E mostrando aqui a cidade, né? É bonita, é arquitetônica, né? Gênova, Itália, né? Cidade histórica, né? Cidade que nasceu Cristóvão Colombo Então vamos lá pra missão de caçar a loja Sephora, né? Aqui com certeza deve ser a Svarosic aqui, né? Com certeza deve ser a avenida principal, né? Andando aqui por dentro da galeria, né? Eu tô sentindo que eu tô chegando perto dessa loja, né? Vamos caçar aqui, né? Tem um quilo de loja aqui de vários nomes, tal, né? E com certeza aqui é a avenida principal Tipo a Marechal Deodoro de São Bernardo, né? Então vamos caçar aqui, né? Vamos ver se eu acho a tão famosa Sephora que as pessoas comentam tanto E aí E aí